É que ela me liga quase duas, pede pra me ver Hoje mesmo eu já briguei com a lua e procurei você Caminhei na rua pra roteirizar uma frase clichê Até planejei a fuga e só vim pra te convencer De que o tempo só vai mas não falta bem Grana que vai e vem, faça suas malas enquanto eu adquiro mais bens Antes que o sistema lixo nos faça reféns Não tente me entender, nada pode nos deter Permaneço como um banco enquanto você senta fumando Mais quarenta velas até o amanhecer Roubei estrelas pra você, tá tudo no banco de trás Tô cansado dos porquês, ando queimando buquês E plantando flores reais, quem sabe assim amei mais Vê se o destino desfaz, sou só um menino que implora por paz Vai que o destino me traz, sem precisar de disfarce Só faz a mala e pular, se tiver você por lá Ouço uma voz que desvai, dizem que eu falo demais Mas só quando é sobre você, eu sei que cê sabe Entre planos, manos, pouca grana e sonhos, muito pouco tempo E tudo que me cabe é tentar ser eu mesmo, sempre sendo exemplo E não falhar contigo em nenhum detalhe Atravesso milhares de corpos vazios e olhares na rua Peço por dias melhores em Paris Nós dois numa loja e dançando com a lua Um massa que voa com a roupa, blusa, resa Abre a porta e divide minha vida com a sua Mesmo entre promessas e maus olhares Entre tanta dor a vida continua É que ela me liga quase duas, pede pra me ver Hoje mesmo eu já briguei com a lua e procurei você Caminhei na rua pra roteirizar, arrumar frase clichê Até eu planejei a fuga e só vim pra te convencer É que ela me liga quase duas, pede pra me ver Hoje mesmo eu já briguei com a lua e procurei você Caminhei na rua pra roteirizar, arrumar frase clichê Até eu planejei a fuga e só vim pra te convencer Até eu planejei a fuga e só vim pra te convencer Até eu planejei a fuga e só vim pra te convencer Até eu planejei a fuga e só vim pra te convencer Até eu planejei a fuga e só vim pra te convencer